Foi ó É Mas seu cabelo vai crescer Eu não sei seu cabelo Eu já tenho 60 anos não né Você já tem 60 anos Ô moço eu não tenho não Não sei não Você conhece aquele cara lá ó Quem é? Fernando é o que corta cabelo E esse outro é olejado É de agulidão É mas é olejado Aleijado É vagabundo também Não mistura não Mistura não que a gente Tem 50 mulheres só Silvão Pode ser que é trabalhador não tem nenhuma Eu ta ai ó cheio Tem 50 mulheres Tem 50 mulheres Puta É olejado Estude eleitor Tem 50 Tem 50 mulheres Tem 50 mulheres Olha lá bacalha obrigado Mas não Silvão Você não pensa Silvão É o bonitão Silvão Eles chamam bonitão Tem 50 mulheres Garanhão Garanhão da madrugada Silvão Você não tem Não tem nenhum Mas Silvão Mas sabe porque É que ela tem um carrão Silvão É que ela tem um carrão É não que as mulheres invocam Só de gente rica Gente pobre Trabalhando nada não invoca não E eu sou pobre Abusado dela Eu sou trabalhador na roça E eu sou pobre Eu sou pobre Olha Minha casa estava cheia de mulher Por causa do que? Porque eu sou rica Por causa da minha riqueza Eu não sou nada de riqueza Eu sou pobreza É Eu sou pobreza É Eu sou pobreza Vai lá pega na mão dele Pega na mão dele Pega na mão dele pra eles dar sorte Pergunte a ele Qual é o segredo Qual é o segredo Qual é o açúcar Que tipo de açúcar que é Que rapadura que é Essa rapadura no nordeste Vou mostrar onde é Eu depois vou ver que Compar roupa aqui Nas suas mãos Não é Tá Ô moito mas você vê Vendo as calças aqui Ô moito Se eu depois vou comprar Uma calça pra ver Estope tudo isso aqui Deixa eu pegar no dinheiro dele Estope que eu quero Acorre no meu corpo Pagar vida da roça Cabeia Aqui ó Não deu certo Cê acabou Viu Hã Olha aqui ó O dinheiro E eu não tenho nada O Lá Fernandes já foi, ó, mora lá. Cadê, cadê Bacué? Bacué sumiu. Ô moço, nem quer que eu vou tomar uma? Onde quer que eu vou tomar uma? Ah, você tá bom mesmo, né? Ô, nocio, mas ainda mais quando eu vejo você, rapaz. É sério, né? E as namoradas, como é que tá? Ô, namorada, eu não tenho, não. Ah, você tá brincando, um cara bonito. Ô moço, namorada, tá difícil pra mim. Ô moço, não é todo gato que pega namorada, não. Ô moço! Ô moço, se gato pegasse namorada, vou fazer uma coisa minha, lá em casa já tava cheio. E aí eu sou assim. É, lá em casa já tava cheio. É, eu sou trabalhador na roça. É? Mas agora um preguiçor da marca dela. É o prato dela. Agora a pessoa que trabalha, que é trabalhador, ó, é abusada. Você viu ali, aqui da roja lá, Carlinhos? Ô moço, cinquenta mulher. Cinquenta, ai? O chifre também deve ter até no caso da casa. Ixi Maria. Ficou velho. É. Ô senhor, mas eu pensei que você tinha namorada bonita lá na casa. É. Eu já arrumou uma namorada lá pra você não? Ah, eu não. Eu quase não saio de casa. É, você não é menino. Não, não. Eu não importo nada. Oi, Roger. Oi, ei. Oi, ei. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo que você conhece. Todo mundo que conhece. Todo mundo que conhece. Todo mundo que conhece. Isso é a neta de Quitera, Silva. A neta de Quitera é bonita, Silva. Lembra de mim assim? Neta de Quitera. Você lembra de mim? Alei. Pois é. Você foi em casa esses tempos, lembra? Aham, eu fui lá. Aí eu sei que você ainda mora lá ainda. Agora vai. É? Depois você vai lá, vai. Aham, eu depois eu vou lá. Tá bom. Tchau. Tchau. Tá vendo, Silva? Só aí as mães. Isso é o dia do Silva. É. Não, é. Não, é. Essas minhas eu conheço. E eu conheço. A Cláudia aí, ó. A Cláudia vai fazer boa. Que tese. É de lá do Engano. Nós mora aqui no Caralho. É do Engano. É do Engano. Beleza? É. É do Chão no Barão. É do Chão no Barão. É. Que bom. Pô, do Amor, tá uma paradeja desgraçada. É, tá uma paradeja desgraçada. Lá tinha movimento, agora não tem mais não. Não tem não? Não. Não tem nada. Fazer um movimento lá naquele, sei lá, ué. Ô, amor, fazer umas fogueiras, fazer uns quentão, assar as batalhas. É, fazer movimento lá com a terra. Agora a festa acabou. Tá fazendo festa mais nas casas. É. Acabou tudo. Caso ativo lá mesmo não vai ninguém? É, lá em casa eu fico sozinho. Faz uma fogueira lá no meio da estrada. Mas não vai ninguém. Faz uma fogueira lá no meio da estrada. Faz uma fogueira lá, fica a desperdição. Faz uma fogueira lá no meio da estrada. Não, não é. É que eu não tenho condições de eu vim. É, quando eu tenho bicicleta, ele roubou minha bicicleta tudo. É, e eu não saia daqui do Caraí, todo sábado. E eu vim, é difícil que eu compro o sapo pra mim, e só aqui, só aqui no caralho, que é pra ir, mas eu tenho que comprar outra bicicleta pra mim, e um revólver de 38. Ixi Maria, ai, isso aí no caralho, é, você sabe por que? Pra não roubar nada meu, porque roubar, é, é, um revólver de 38, aliás, uma garrulha de dar, ai, agora se for roubar, de dar, de longe, eu queimei lá, pera, porque a tomba lá. Ixi Maria, bonita, é, cai em cima, com o seu bolinho dele, é, é, por causa disso, e eu tentei mais por causa disso, mas você rouba, mas você morre, desgraçado, você vai comprar, aí sim, é, suas marcas não, você rouba, mas você morre, com o 38. Mas você tá doido, Rafael, é, é, ô bicicleta boa, olha, o senhor gosta daquela aldona, o senhor tem uma bicicleta boa. Ah, o homem deu uma bicicleta de três andares, ele não gostou, não? Não, o que é que eu ia fazer, Coquinho? É pra tombar em cima do pescoço. Eu tô estado, dois pedalando e você tá lendo, você anda cruz, me? Tá. Mas, tem você que mais pegar no céu, porque ela é alta. Quem é pra Caquinho, não, meu é, eu num tou que me dá a minha vida para a Caquinho, não. Ô, 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 ô simô... Bicicleta baixa já é perigosa, ainda mais tem onda Casa Arthur, ô, moça, esses povo é doido. Ô, o halota, deputado tem um Lá no Tãozol, que você vai lá mais a Adils? Ixi! Adilson vai lá, você vai mais ver? Ô moço, eu não vou não, sabe por quê? Eu não vou não. Olha as morenas, você me deu um pouquinho. Eu não vou não, porque não vai dar para eu ir não, porque eu tenho muito serviço para fazer. É de noite, moço? Pois é, é de noite mesmo. Capaz que ele vai tomar umas para ir. Você vai mais ver? Eu não vou não, não vou não. Se eu quiser beber, se eu quiser beber, eu compro minhas cachaça lá perto. Nem me roubei bem dedicado para ficar sossegado. Aquele dia que ele tomou uma cachaça, ele não dava bebe não, tá? Hã? Aquele dia que ele tomou uma cachaça, ele não dava bebe não, tá? Ô moço, eu acho que eu estava tomado. Eu acho que estava, eu estava só. Eu acho que eu estava meio tomado. Ele já tinha tomado umas duas, Silvio? É. Você está doido. Por que você não pediu a direção do carro? Ô moço, quando você sabe alguma coisa, você não está esperando, né? Ainda mais estrada ruim, estrada ruim é de andar devagar. E olhar as estradas livre, que é que está. É. Ô moço, é que ir embora. Mas ele estava andando muito, Silvio? Estava. Estava andando. E Joel? Se o Joel tiver, o Joel saiu fora, né? Não, mas Joel deu seu plano em cruzeada lá e foi, foi. Eu fiquei, foi eu, mas eu só. Se Joel tivesse dentro, não tinha sobrado, não. O Joel não tinha um cacado na rua. O Fernando não está querendo dar um trato no visual aqui. Agora. Silvio também vai cortar o cabelo. Mas amenda essa barba. Mas amenda essa barba de cima. Não, senhor. Essa barba, você vai ter que tirar ela. Você não tem que tirar uma barba. Você não tem que tirar uma barba. Fernanda não treme muito. Você está doido? Fernanda disse que... Não tem nenhuma hoje ainda. Aí sua cabeça vai ficar igual a de salva aqui, ó. Nós vamos dar um trato na cabeça, no cabelo. Não, minha cabeça não tem nada de cabelo, não. Não tem nada de cabelo, não. Não tem nada de cabelo, não. Nem cabelo, não. Pra quê? Ah, mas eles já ficaram tudo certinho aí, eu também sou cabelo, rapaz. Já passa fora em tudo isso. E eu tenho que deixar o cabelo nascer primeiro. É, sim. É, pra cortar. Isso pode nascer um jardim aí diferente, Silvio. Uma coisa diferente. É, cabelo não nasce, não. As namoradas gostam desse... Chifre não nasce, porque você falou que você não tem mulher. É. Chifre não nasce, você falou que você não tem mulher. Mas você não tem mulher, não. Pois é. Ah, então de chifre você está livre. De chifre você está livre. Você não tem mulher? Eu não tenho mulher. Eu acho de chifre. Porque tem chifre é gado. Não, não.